Olá, hoje é 6 de abril e vamos à atualização dos casos do coronavírus em Limeira. Nós temos em investigação 73 casos, 10 foram descartados, 3 confirmados, totalizando 86 notificações. Temos duas pessoas que continuam internadas em UTI e duas outras internações. Um óbito em investigação. Para mais informações, acesse www.limeira.sp.gov.br barra coronavírus.